Música Os olhos pra você e não conseguem ver O seu valor Te criticam, te desprezam por não conhecer Seu inferno Mas não sabem a história linda que Deus escreveu Para a sua vida Simplesmente uma pedra preciosa no meio do barro Porém escondida Aquele tanto, tanto insistiu Que no meio do barro entre a pedra escolhida O seu inimigo está dizendo que você sabeu Pois você é uma preciosidade Carivada por Deus Que no meio do barro entre a pedra escolhida Que no meio do barro entre a pedra escolhida Que no meio do barro entre a pedra escolhida Que no meio do barro entre a pedra escolhida Que no meio do barro entre a pedra escolhida Que no meio do barro entre a pedra escolhida Que no meio do barro entre a pedra escolhida Que no meio do barro entre a pedra escolhida Que no meio do barro entre a pedra escolhida Que no meio do barro entre a pedra escolhida Que no meio do barro entre a pedra escolhida Que no meio do barro entre a pedra escolhida Que no meio do barro entre a pedra escolhida Que no meio do barro entre a pedra escolhida Uma pedra de rincão o Senhor achou Um dia mais de tudo que caiu nas mãos Do lado e da dor Deus não vê como o homem vê Você tem valor Quantas vezes maltrada, perseguida e humilhada Mas você tem valor Necessita, desprezada, caída e machucada Mas você tem valor Preciosidade, amada e crescita Que é o seu Criador Entre os chamados do Exército Polina Amada do Senhor 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 Amada do Senhor